Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cassandra Mila e aqui no nosso canal a gente fala um pouquinho de tudo de blocos de beleza, de produtos de cabelo, produtos de pele, o que mais? As receitinhas a cada tantos inscritos, rumo aos 100 inscritos, que é uma receitinha legal para vocês e também toda quarta-feira a oração cantada, para edificar a tua fé e te encher do amor de Deus e hoje em vez de ser a oração cantada, é praticamente uma oração falada porém, que Deus possa te encher a vida de cada um de amor e esperança nesse tempo se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para que o YouTube te avise quando tiver novo vídeo e se gostou do vídeo, compartilha bastante, vai encher esse mundo mais de amor e esperança e do amor do Senhor Primeiramente, quero agradecer, já são 57 inscritos no canal agradeço muito de verdade a cada um que assiste os vídeos, que compartilha, que ajuda, que se inscreve e que comenta aí embaixo nos vídeos, tá? Também, gostaria de pedir para todos esses lindos e lindas que estão inscritos aqui no canal que, se possível, né, que assistam o vídeo todo, que isso ajuda bastante aqui no canal não mula nenhuma parte, tenta, né, assistir todo o vídeo, deixa a sua curtida e o seu comentário aqui embaixo também é muito importante, tá bom? E se Deus fez alguma coisa de bom pela tua vida também, comenta aqui embaixo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a cada um Eu gostaria de conversar hoje um pouquinho com vocês Se você puder, tá, orar mais uns pelos outros, tá? Se tu ainda não entende como é que tu pode orar É mesmo uma inspiração, tá? A palavra de Deus, ela sempre vive e é eficaz Ela pode te ajudar em tudo que tu precisar, tá? Tem... Ela pode te ajudar em tudo que tu precisar Qualquer assunto que tu imaginar Tem aqui na palavra de Deus Que ela vai te ajudar e vai te dar um note, tá? Eu tenho o hábito de ler a palavra todos os dias Pelo menos um capítulo por dia E a gente tá, dessa vez, em Hebreus Tava em Hebreus, a gente já começou o Tiago ontem E me chamou uma atenção Uma passagem Eu quis compartilhar com vocês, tá? Lembrando vocês que Eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações A playlist das outras orações cantadas e faladas Pra gente conferir, tá bom? Que tá lá em Hebreus 13, do 1 ao 3, tá? Então eu gostaria de compartilhar com vocês Seja constante o amor fraternal Não negligencieis a hospitalidade Pois alguns, praticando-a Sem o saber Acolheram anjos Lembrai-vos dos encarcerados Como se presos com eles Dos que sofrem maus tratos Como se com efeito Vós mesmos em pessoa Ou fossem maltratados Como eu comentei E deixei comentado lá no vídeo passado Muitas vezes a palavra pode ter várias interpretações Tá? Somos 8 bilhões de pessoas nesse mundo Cada um vai pensar diferente em relação à palavra Essa é a minha interpretação Essa é a minha visão Tá? Essa é a minha inspiração de Deus Em relação a esse versículo Se tu pensa diferente Tudo bem também Tá? Comenta aqui embaixo Se tu pensa diferente Tá? Só que ao mesmo tempo Que eu peço pra vocês Assim Peço não Sugestão Sempre a gente tem que falar aqui no YouTube Como sugestão Nunca impondo nada, né? Que sejamos mais tolerantes uns com os outros Que possamos ser Se colocar mais no lugar do outro Sabe? Porque uma A gente não sabe pro dia de amanhã Dois A gente não sabe o que as pessoas estão passando Desculpa a cara de sono Que eu recém acordei, tá? Quis fazer Já quis Eu gosto de fazer uma na fresquinha pra vocês Ou eu gravo o dia antes Ou eu gravo no dia, tá? A palavra de Deus Tem que fazer uma fresquinha Como eu estou falando Sem mais tolerantes uns com os outros Porque a gente não sabe o dia de amanhã Sabe? Que você consiga Mesmo que tu não saiba Orar uns pelos outros Desejar o bem já é uma oração Sabe? Desejar que as pessoas têm bem Desejar que as pessoas Estejam bem Estejam na paz Sabe? Que elas possam estar cheias assim do amor de Deus Sabe? Que elas possam Enxergar o bem O bem E o amor de Deus Em tudo Em tudo Que elas forem fazer Colocar Deus Também Em tudo Que elas forem fazer Em tudo Que vocês forem fazer Também Porque com Deus À frente Minhas lindas e lindas Desse canal Não há o que temer Sabe? Como eu falei No outro vídeo 100% das vezes A gente não quer Deus Pra nada Sabe? Muitas vezes A gente só procura Deus na hora do aperto E quando a gente não tem Deus Na vida da gente Acontece o que aconteceu Com uma pessoa Bem do próximo Aqui perto de casa A pessoa Tá? Não sei se eu vou conseguir Mostrar pra vocês Porque aqui no YouTube A gente tem que Maneirar muito bem as palavras Não sei o que essa pessoa Tá passando Tava passando E ela desistiu da vida Desse jeito Sabe? Mas com certeza Deus 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 Tá Pesado Que ela fez Deus Tá carregando Na mão Tenho certeza Tenho fé De que Deus Tá carregando Na mão dela Neste momento Porque quando Quando a gente desiste É que Deus Tá do lado da gente Mais ainda Do que nunca Quando a gente Pede a fé É que Deus Tá perto da gente O tempo todo Como tem aquela música É que tem aquela música Das pegadas Da areia A gente vê Só duas pegadas Quando a gente pensa Que Deus abandonou a gente Só tem aquelas duas pegadas Não É Deus Ali que Deus Tá do nosso lado Sabe? Muitos Eu sei que vão dizer Que Deus não perdoa O sorrir Ídio Tá? Eu não posso falar a palavra A palavra inteira Aqui Senão o YouTube Corta meu vídeo Tá, gente? Mas Muitos vão dizer isso Mas Eu creio sim Que tá na paz Tá? Porque Como eu falei Quando A gente pensa Que a gente tá sozinha Não Deus tá carregando A gente não corre Sabe? Mas Uma coisa que eu peço Pra vocês Não desista de Deus Não desista De orar um pelos outros Se importe mais Com os outros Se coloque mais No lugar Um dos outros Sabe? Cuidem mais As palavras Que vocês forem Usar uns com os outros Eu falo aqui, gente Como é que eu vou explicar? Tomando pra mim também Essas palavras Porque Às vezes eu também Ah Às vezes eu falo Às vezes sem pensar E acabo machucando as pessoas Isso desde criança Isso é a mesma coisa Quando eu dissipeio É em mim também Não só Não Assim falando Só pra vocês Sabe? Cada palavra Cantada que eu falo aqui Cada palavra Expressada aqui Eu também pego pra mim Tá? Como eu uso também As dicas de beleza Aqui do canal Eu também Eu tento usar Na minha vida Praticar na minha vida Tudo que eu prego Aqui pra vocês Consigo Toda oração cantada Deus sabe exatamente O que tu precisa E Deus sabe muito bem O que tu quer pra tua vida Tá? Os teus planos Deus sabe Tudo que tu quer Pede pra Deus O que tu vai te mostrar O caminho certo Pro que tu quer fazer E Ame mais Olhe mais Se coloque mais No lugar Nos dos outros Tá? Cuide bem As palavras Que você vai fazer Não julgue Não julgue Sabe? Pare de julgar As pessoas No geral Eu também tenho Que parar De fazer isso Não deixa De se importar Sabe? Mas se tu acha Que a pessoa Não tá bem Olhe por ela A pessoa Tu acha Que ela tá fazendo Alguma coisa Que não agrada Deus A Deus Que o homem Não é obrigado A agradar ninguém Elas agredam A Deus Tá desagradando A Deus Olhe por ela Tá? Porque muitas vezes Ela tá precisando De oração E procure mais Também Sabe? As vezes A depressão As vezes A pessoa Se sente muito Solitária Sabe? Não vai lá E julgar E dizer Mas vai ajudar E estender a mão Tá bem? E eu acho que é isso Fim Um Deus beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau